E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje é o dia que o canal Pedro Filho faz um ano. Um ano com 50 e... esse é o 56º vídeo, mas... 55 vídeos e sim, conseguimos chegar a mil inscritos. E foi... foi antes de um ano, foi no caso antes de ontem, pra quem tá vendo esse vídeo, pra mim foi ontem, porque hoje é... pra mim é quarta e pra vocês é quinta. E... vamos começar com esse tutorial aqui. Muita gente já tinha pedido esse tutorial, mas eu esperei até chegar em mil inscritos e um ano. Porque foi dia 23 de janeiro, que o canal começou e foi soldado o primeiro vídeo, que pra quem não sabe foi a resolução desse puzzle aqui. Pra quem não viu e quer ver, tá aqui nos cards e na descrição, então vai lá ver. E é isso, vamos começar aqui. Eu já tô embaralhando, mas tá difícil, tá travando bastante. E é bem simples esse quebra-cabeça aqui, é difícil de entender no começo, não dá pra fazer sem saber o método. Eu tive que aprender na marra, porque não tinha nenhum tutorial no YouTube. O único que tinha era do Dois Anéis, né, que era só assim. Daí eu tive que ir tentando com esse tutorial mesmo. E não tem nenhum no YouTube desse, nem resolução. O único que tem resolução é o meu. E é isso, vamos lá. Que... Aqui o negócio não para. Esse aqui é um vídeo extra, né, que eu não... Eu não vou deixar pra fazer esse especial aqui um dia depois de fazer um ano. Eu vou fazer no dia que deu um ano mesmo. E tá difícil de embaralhar aqui, mas sente... Continuar na persistência aqui. Vamos lá. Acho que já tá bom, né? Eu vou começar pelo branco, porque o branco é o branco. Eu gosto de começar pelo branco, então eu vou começar pelo branco. Vamos lá. Eu vou fazer a fileirinha aqui de brancos na esquerda, porque eu gosto de fazer pela esquerda. Na verdade, sabe o que eu acostumei a fazer na esquerda e agora eu acho mais fácil, mas... Tanto faz. Vou colocando os brancos e jogando aqui pra esquerda. Vou tirando aqui e colocando o novo. Essa parte aqui é bem intuitiva, então eu não vou ficar explicando. Eu só vou fazer pra quem quiser ver. Aí, última peça e foi. E essa aqui eu vou descer até chegar nessa peça aqui. Pronto. Aí para. Agora eu vou colocar esses três verdes aqui. Eu faço verde. E foi. Agora começam os movimentos. O movimento vai trocar essas duas peças na intersecção. Essas duas peças aqui que se chamam intersecções. Porque são onde dois círculos se intersectam. São quatro ao todo, né? Que são essas quatro aqui. E vai trocar as duas peças. A peça da intersecção com a quinta na direita ou na esquerda. E a peça da intersecção de baixo com a quinta da esquerda ou a quinta da direita. Se aqui em cima for na direita, aqui embaixo vai ser na esquerda. Vocês vão entender depois, quando eu fizer. Eu vou colocar uma aqui na quinta peça, depois dessa intersecção aqui. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Uma peça da cor que eu tô fazendo aqui. E eu puxo o lugar que ela vai. Bem, no caso vai ser a primeira peça. Essas quatro aqui tem que ficar da cor certa. Uma, duas, três, quatro. Elas tem que ficar dessa cor. Eu vou colocar a primeira. Eu abaixo. No caso, eu puxo pra esquerda. Até essa aqui ficar na intersecção. E agora, essa peça aqui. Eu puxo lá pra cima até chegar na intersecção também. Essa daqui. Eu volto pra cá. E abaixo. Esse branco. Agora, como você pode ver. Ela tá aqui. Vamos fazer mais uma. Coloco de novo na quinta aqui. E subo o lugar que ela vai. No caso aqui, a segunda. E vou fazer. Abaixo. Subo. Ela lá. Arrumo o branco. E volto pra baixo. Agora a última. Agora é a quarta. Porque a terceira já tava no lugar. Faço assim. Abaixo. Ficou um espaço vazio aqui. Eu subo. Até chegar na intersecção. Volto esse branco. E volto aqui. Agora eu tenho que fazer o preto. E o preto na ponta tem o verde. Eu vou pegar o verde aqui. E os pretos. Aqui tem que tá. Vai. Sobe. Tem que tá. Pra cá. No sentido anti-horário. Se tiver no sentido horário. Pra cá. Vai ficar errado. Então. Eu pico pra cá. E coloco um preto. Puxo mais uma vez. Coloco outro preto. Puxo mais uma vez. Outro preto. Agora eu vou puxar de novo. Aqui eu já tenho um. Puxar de novo. Mais um aqui. Esse aqui não tá na linha. Então eu vou ter que tirar aqui. Separar ele. E voltar. Agora. Vou fazer o amarelo. O amarelo já tá meio pronto aqui. Porque eu embaralhei igual o meu nariz. Eu vou colocando as pecinhas. Bem simples. Eu vou separar essa peça aqui. Separo. Separei aqui. Trago o lugar dela. Aqui na intersecção. Assim. E volto. Aquela lá já tá separada, né. Então eu vou colocar ela aqui. E essa aqui também já tá separada. Vou colocar ela aqui. E o amarelo vem. Aqui. Também do lado da intersecção. Só que pra cima. Assim. Agora. Vim uma parte mais complicadinha. Eu vou escolher aqui. Aqui tá mais fácil de fazer. Ó. Essas três peças aqui. Tá mais fácil de fazer. O azul. E aqui em cima. Tá mais fácil de fazer o vermelho. Porque essas duas peças estão vermelhas. Ou seja. Tem mais peça vermelha. Do que azul. Contando essas três aqui. E aqui embaixo. A mesma coisa. Tem mais peça azul. Mas tem um caso que pode acontecer. Que é isso aqui. Vamos. Isso aqui. A peça. Dessas três aqui. A primeira. No caso a primeira é essa. E aqui. A primeira é essa. Pode ser que ela fique. Da cor errada. Se a primeira. A peça que tá colada. Na outra aqui. Tiver. Da cor diferente. Eu vou ter que fazer uma. Uma troquinha. Aqui não tá. Então eu não preciso fazer. Como é que é essa troca? Eu coloco uma que tá da cor certa. Aqui na intersecção. E separo. Separei ela aqui. Trago errada pra intersecção. E subo. Pronto. Aqui no caso. As três já ficaram certas. Mas vamos supor. Que não tenha ficado. Eu vou fazer umas trocas aqui. Pra não ficar. Vamos trocar essas aqui. Agora você já sabe o movimento. Pra trocar aquelas ali de cima. Pra fazer essa troquinha lá em cima. É só você virar. E vai montar as três aqui. E aí você faz as troquinhas. Aqui ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte. Pra essa aqui. Eu vou colocar primeiro. Uma. Uma errada. Aqui. Uma da cor azul. Né. Aqui. Eu posso escolher qualquer uma. Então eu vou escolher essa aqui. Colocar na quinta peça. Lembra? Naquela troca. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Coloca aqui. E essa que tá errada. Eu vou subir até a intersecção. Tá aqui na intersecção. E faço a troca. Abaixo. Coloquei ela aqui na intersecção. Espaço vazio. Na mesma intersecção. Arruma o amarelo. E arruma o preto. Agora é só voltar o preto. Eu vou fazendo essas trocas. Até eu conseguir deixar essas três aqui. E essas três. Da mesma cor. Não pode ser essas três azuis. E essas três azuis também. Ou essas três vermelhas. E essas três vermelhas. Tem que estar de cor diferente. Agora o que eu vou fazer. Eu vou só fazer na mesma troca que eu acabei de fazer. Só que. Com essas peças aqui. Pra isso eu vou virar. Pra ficar mais fácil. E vou começar a fazer. Eu vou fazer de cima pra baixo. Essas. Não. Essas duas aqui. Porque essas aqui tem que ser azuis. E essas vermelhas. Então. Essa aqui tem que ser vermelha. E essa tem que ser azul. Então posso trocar essas duas. Então. Essa aqui vem na quinta. Da parte da intersecção. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Vem aqui. É a vermelha. Ela vem aqui na intersecção. E essa aqui que eu. Opa. Não era vermelha não. Calma lá. É a azul. Agora eu lembrei. Essa azul vem na intersecção. E esse vermelho. Sobe até a outra intersecção. Agora é só fazer a troca. Eu abaixo. Aquele azul lá. Até aqui. Subo. Espaço vazio. No caso o espaço vazio tá aqui. Arrumo amarelo. Escondendo aqui do lado. Arrumo amarelo. Arrumo amarelo. E arrumo o preto. Pronto. Troquei agora aquelas duas. Agora eu tenho que trocar essas duas aqui. E no caso essas duas. Entendeu? Essa aqui tem que trocar com alguma dessas aqui. E essa aqui. Trocar com alguma dessas aqui. Opa. Essa daqui trocar com alguma dessas aqui. E essa trocar com... Dá pra entender, né? Porque essa aqui tem que ser azul e essa aqui vermelha. Falei errado aqui na hora. Vamos lá então. Trocar essa com essa. Essa aqui. Vem aqui. Vamos colocar o dedo nela pra conseguir ver melhor. Fiz errado. Essa aqui ó. Essa azul. Primeiro azul. Então a gente vem aqui. Colocou a primeira azul aqui. E é que eu vou trocar essa vermelha aqui. Então coloca ela aqui. Desço até ficar no lugar certo. Desci aquela azul até aqui. Subo. O espaço vazio. Arrumo o amarelo. Volto o preto. E agora ó. Daquele jeito que eu disse ó. Vou trocar essas duas. Então ó. Essa daqui. Sobe até aqui em cima. E essa daqui. Sobe até aqui. Agora eu coloco o azul lá na intersecção. Subo espaço vazio. Arrumo o amarelo. E. Agora vai estar. Pronto. aqui ó. Aqui ó. Mas também pode acontecer um caso específico. Que é quando tem essas duas trocadas. E pra trocar essas duas. Vai ser um pouco mais difícil. Primeiro você vai trocar essas duas aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar essa. Essa é o segundo vermelho. Aqui. Aqui. E esse aqui que é o primeiro azul. Na outra intersecção. Agora é só abaixar. Vou abaixar por esse azul aqui. Que é mais fácil ó. Abaixo ele até essa intersecção aqui. E subo espaço vazio. Agora volto o amarelo. E volto esse aqui. Pronto. Troquei essas duas. Agora é simples. É igual. Só fazer igual a gente tava fazendo antes. Eu tenho que trocar essas duas. E essas duas. Vou trocar primeiro. Essas duas aqui. Essas duas. Aqui vai ser um pouco diferente né. Eu. Essas duas vai ser um pouco diferente. Eu vou puxar essa aqui pra quinta. Ó. Tá na quarta. Agora tá na quinta. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E agora eu vou trocar. Vou colocar essa aqui. Agora eu vou trocar. Essas duas aqui. E. Essas duas aqui. Pra trocar. Essas duas aqui. É igual a gente tava fazendo antes. Essa aqui. Eu coloco lá. Na quinta. E essa aqui. Eu ponho na intersecção. E agora é só fazer o movimento. Abaixa. Sobe aqui. Ai caramba. Sobe. Volto amarelo. E. Vou arrumar o preço. Troquei aquelas duas. Agora eu vou virar o quebra-cabeça. Aqui com o quebra-cabeça virado. Eu vou fazer uma troquinha assim. Com a do lado. Troquei. E agora. Sobraram algumas troquinhas pra fazer de novo. Eu vou trocar essas duas. E essas duas. Essa daqui. Vou colocar na quinta. Vou colocar na quinta. E colocar essa aqui. Na intersecção. Fazer a troca. E agora eu vou trocar essas duas aqui. E pra essas duas aqui. Eu vou virar. E vou pôr. Essa daqui na quinta. Essa aqui. Tá focando. Focou. E vou colocar essa na intersecção ali. Coloquei. Agora eu só abaixo aqui. E faço a troca. Normal. E tá pronto. Gente. É isso. Esse foi o vídeo. Vai dar bastante trabalho pra editar. Porque teve muita parte que eu errei. Porque é bem difícil. Esse último caso aqui. É tenso pra fazer. Ele é muito, muito, muito difícil de acontecer. Mas pode acontecer. Então eu decidi fazer nesse vídeo. Eu. Sinceramente. Nunca. Nunca aconteceu comigo esse caso. Eu tive que fazer uma fórmula aqui na hora. Porque não existe fórmula pra esse cubo aqui. Pra esse quebra-cabeça. Não existe. Tutorial. Então eu tive que criar meus movimentos mesmo. Criar meus. Meus. Algoritmos aqui. Então é isso. Se você gostou. Não se esquece. Deixa eu gostei. Se inscreva no canal. Que o especial de mim inscrito vai ser resolvendo todos os meus cubos. Então né. Vai valer a pena pra ver. Meu sufrimento aí. Então é isso. Não se esqueça. Se inscrever no canal. Compartilhar. E deixar o gostei. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí